De Frutíferas Orgânicas Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Nesse vídeo que é pedido eu vim falar um pouco sobre como fazer a poda da uva guete aí na região sudeste, né? A minha uva guete esse ano tá fazendo três anos, né? Depois de fazer dois testes aí consecutivos, né? Acredito eu que eu já cheguei no padrão que aqui na minha região, né? E região sudeste, eu estou aqui na cidade de Nova Lima, Minas Gerais, né? Eu vou repassar pra vocês e mostrar aqui, né? Na prática como que foi aí essa experiência pra vocês chegarem aí Ou pelo menos terem uma ideia de como que vocês vão fazer aí no ano que vem, né? A poda da sua uva guete. Vamos lá, pessoal? Pessoal, primeiro desculpa pela bagunça aí que tá mexendo algumas coisinhas aqui Mas vamos lá, o que interessa, né? Bom, a uva guete é essa aqui, tá? Olha lá. Então vamos lá, ó. Aqui vocês vão ver como que ela está hoje, ó. Olha só. Olha lá, alguns cachos, tá certo? E eu vou explicar pra vocês as experiências que eu fiz aqui, tá? Eu vou começar daqui pra lá pra vocês entenderem. Bom, pessoal. Essa primeira bifurcação ali que vocês estão vendo, ó. Esta aqui, ó. Tá? Pra vocês acompanharem junto comigo, tá vendo? Aquela ali, por exemplo, ó. Ela foi feita ali com sete gemas, gente, ó. Com sete gemas, ó. Saiu um galho ali, mas não saiu nenhum cacho. Tá vendo? Um galinho fininho. Aquele é de outro cacho, tá, gente? Tem um sobreposto ali. Dá a impressão que é o mesmo, mas não é não, tá? É esse aqui, ó. Não tem que terminar em saquinho aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo? Ou seja, não saiu nenhum cacho. Essa foi a primeira experiência aí com sete gemas. Nesse caso aqui, não brotou. Ou seja, uma poda longa, uma vara de produção que eu deixei aqui, né? Aqui nesse outro lado aqui, ó. Né? Que é... No par, né? Dessa bifurcação. Ali já brotou, ó. Dois lindos, belos e grandes cachos. Olha lá, tá vendo? Aquela ali também eu tinha podado ela ali com... Ah, não. Perdão, gente. Perdão, perdão, perdão. Ó. Perdão. Aquela bifurcação ali eu fiz uma poda curta, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Ali, ó. A poda. Deixa eu diminuir aqui, ó. A poda ali. Foi com ela lá, ó. Dá até pra contar, ó. Aqui, ó. Uma, duas, três. Três gemas, me parece. É, três. Três gemas. Aí sim, com três gemas, ó. Veio dois cachinhos, né? E sendo que as outras duas gemas lá atrás não brotaram. Só brotou a ponta, beleza? Então, essa... Esse primeiro ponto aqui tá... Tá feito a... A nossa, né? Análise aí da poda da uva guete, tá? É... Aqui na frente, pessoal. Aqui, ó. É... Nasceu uma nova... Uma nova vara, né? Que anteriormente tava vago, né? Por fazer essa ponta provocou, né? A brotação da nova vara, tá? Aí, continuando, seguindo lá pra trás... Essa outra que vocês tão vendo aqui também, ó. Olha lá, ó. Ali eu podei com duas gemas, ó. Duas gemas e nasceu dois cachos, ó. Vamos ver se consegue ver aqui, ó. Ó. Ali, ó. Duas gemas. Uma, duas e brotou. Aí, ó. Saiu um carro... Ó, sai um galho, né? Com dois cachos. Ou seja, né? Provando aí que o ideal aqui pra mim, né? Tá sendo de duas gemas. Mais um galho aqui, pessoal. É... Mostrando pra vocês aqui... É... Mais uma experiência, ó. Esse galho saindo dali, ó. Ó. Observe ali. Deixa eu dar... Deixa eu sair daqui. Um outro lugar. Pra vocês verem melhor. Ó. Aquele galho ali, gente, ó. Próxima pitai aqui, ó. Ó. Esse galho aqui, ó. Ali, ó. Bodei com uma, duas, três, quatro, cinco gemas. Não botou... Deixa eu dar um zoom aqui. Chega mais perto pra vocês verem, ó. Ó. Aqui, ó. Não brotou nenhuma ali atrás das cinco gemas. Só brotou a da ponta. A da ponta deu um cacho cá na frente aqui, mas... É... Esses dois cachinhos aqui, ó. Tá vendo? A brotação dele lá. Tá vendo? Os dois cachos. Belos cachos também. Realmente, os cachos saem maiores. É, isso é interessante de falar. De frisar, que eu não falei até agora. Né? Nas podas longas aí. Quando sai com cachos, saem os cachos maiores, ó. Saem os cachos maiores. Mas, no meu caso aqui, ó. A brotação, é... Atrás, né? Ah... É... Não brotou nada, tá? Vamos seguir analisando. Nós vamos analisar agora. É... O outro braço de produção. Começando ali, sai uma brotação bem na... Deixa eu ver se eu vou colocar aqui. Tá contra o sol, gente. Esse horário tá ruim aqui, mas esse é o horário que eu consigo mostrar pra vocês. Mas, mesmo sombreado assim, vocês vão ver. Deixa eu subir na escada. Bom, pessoal. Em cima da escada aqui melhorou. Tá menos contra a luz aqui. Tá mais fácil. Então tá. Analisando, então, esse segundo galho de produção, ó. Antes de chegar nele, esse cachinho que vocês estão vendo ali, ele nasceu ali na bifucação ali dos dois galhos de produção, né? Ó, tá vendo? Ele deu um cachinho ali, ó. Ele nasceu ali e deu um cachinho já, né? Ou seja, com a geminha ligada ao braço principal, nasceu. Aqui, pessoal, olha só. Que interessante. Esse aqui não nasceu. Fiz curtinho com duas... Uma porta com duas gemas e ainda assim ele não nasceu. Tá certo? Ali também a mesma coisa. Tem um outro aqui, ó. Tão vendo ali, ó. Ó, não nasceu também, com duas gemas. Esse outro galho aqui, ó. Deixa eu contar aqui junto com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco também, ó. Com cinco gemas, ó. Nasceram lindos cachos, ó. Tá entrando até... Começando a maturação. Coisa mais linda. É linda demais essa guete e saborosa, viu, gente? É... Continuando, pessoal. A análise, ó. Aqui eu fiz com uma, duas gemas, ó. Duas gemas. Três gemas, perdão. Três. Aqui, ó. Nasceu aqui por último, que é recentemente, nasceu um outro galho, né? Pouco vigoroso, mas nasceu sem frutificação, né? E nessas de três gemas deu um cacho enorme também, ó. Tá? Aqui do lado, pessoal, tem mais um galho ali, ó. Poder com três também, ó. Ele veio... Não nasceu com nenhum cachinho, pessoal. Três, tá? Mais aqui pra frente. Aqui tem um outro nascendo aqui pra frente, ó. Ó, poder com três também, lá. Um, dois, três. Nasceu um belo cacho ali, ó. Lindo, tá? Aqui. Um, dois, três... Quatro. Cinco. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco também nasceu, mas esse, tá? Aqui tinha um outro que veio pra cá. Eu tentei fazer um enxerga, mas não deu certo. Aqui, ó. Mais esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete. Sete, ó. No sétimo nasceu, nasceu um cacho aqui, outro cacho. E no oitavo nasceu outro gigante. Enorme, ó. Observe que enquanto mais longe, né, teoricamente, os cachos saem mais viciosos. Porém, no meu caso aqui, ó. Ele ficou aí, ó. Sem nascer nada. Ficou careca, né? Sem nascer nenhuma brotação ali. Continuando, ó. Esse outro aqui que eu fiz de alongamento, isso aqui foi tudo experiência, tá, gente? Só pra mim poder ver como que eu vou determinar o crescimento dessa uva. Aqui eu exagerei mesmo pra ver o que ela ia fazer, tá? Ó, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, gente. Na ponta, no décimo, nasceu aí quatro belos cachos, ó. Três belos cachos, perdão. Três, ó. E ali na ponta, eu fiz um enxerto. Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu fiz enxerto. Essa uva pretinha que vocês estão vendo aqui é a Cabernet Sauvignon, né? É, e nasceu aí, ó. Um belo cacho que tá indo pra frente, que eu não vou deixar. Não tenho interesse de uva de vinho aqui. É, fiz enxerto de uma variedade. Infelizmente, veio outra, né? Mas, enfim. Tá aí, pessoal. Vou descer de novo. Dar o último close da planta total pra vocês verem. Bom, pessoal. Então, na parte de baixo, mais uma vez, pra vocês verem, ó. Como que tá, ó. É... Tá com alguns trinta e poucos cachos, alguma coisa assim, né? Com esse tipo de poda, né? No ano que vem, então. É... É deixar... É... Um... É... Dois galhos aí de produção. É... No máximo aí, que pra mim aqui, né? Não deu muito certo. Né? Eu tenho a questão aqui também da... Vai ficar quanto só, mas pra vocês verem, né? Da questão aqui da... Da pouca... É... Luminosidade, né? Então, isso aí afeta demais, ó. De longe, pra vocês verem. Pra vocês entenderem ali, ó. Ali, tá vendo, ó. Mas que ficou maravilhoso, ficou. Olha só pra vocês verem, ó. Dando uma volta aqui. Finalizar aqui na ponta pra vocês verem. Ali, ó. Tá vendo, pessoal? Então é isso aí, ó. Espero que tenha... Que eu tenha contribuído aí, né? Com seus... Com seus estudos aí. Pra vocês fazerem a poda aí do... Do ano que vem dessa maravilha, né? Que eu aconselho muito. Além de linda. Eu queria ter uma uva núbia pra eu poder comparar. O tamanho das bagas. É uma pena, viu? Porque é bem grande, viu, gente? Bom, pessoal. É isso aí, então. Espero que tenham gostado. E eu tenha ajudado de alguma maneira aí. Abraço. Valeu. Se tiverem dúvida, deixa aí no comentário. Que eu faço próximos vídeos aí pra vocês aí. Beleza? Valeu. Contivar uma planta bacana e trocar conhecimento.